E agora, galera nos pênaltis, os canas e os controlados, os dois goleiros se cumprimentam, ali o Gabriel, ali o Davidson. E ali agora, a galera, só quem terminou a partida é quem está dentro do campo, beleza? E ali o Gull, que fez o gol da misericórdia, gol de empate, foi o cara que deu a oportunidade para estar esse momento aqui nos pênaltis. Ali está o sorteio de quem bate primeiro, de quem agarra, ali o Pedrinho está organizando tudo. Quem ganhar, escolhe se quer começar ou não. Deixa eu bater. Vou olhar, viu? Os canas começam batendo, galera. Através do lado de cá. Foi escolhido o lado de cá. Quem vai começar batendo é os canas. E ali o Davidson já projeta para agarrar. Vai para a sua barra. E começa aqui hoje, nesse momento, a grande decisão. Das quartas de finais de hoje, galera. Quem vai bater é o nosso amigo Cabeção. Cabeção começa batendo. E ali o Davidson. Davidson ali já se prepara. Vai receber as instruções ali da arbitragem. Está ali. O Pelé também se projeta. E ali o Cabeção já domina. O seu espaço. Está tudo organizado. Está ele aqui. Vai iniciar a batida. Está autorizado o Cabeção. Bateu o Antônio. Bateu. O golaço. O golaço. O Mersos Canas batendo e fazendo gol. E já vem aqui o homem. O homem que deu essa oportunidade para estar aqui batendo pênalti. Ele fez o gol da mesa de corda. Ele fez o gol. Aí o Gu. Bateu o Gu. Bateu o Gabriel. Bateu o Gabriel na barra. Bateu aqui o Gu. Está preparado. Concentrado. Bateu o Gu. Bateu. É o golaço. Golaço. E ali já vem o Diego Sintra. Vai bater a sua bola. Aí vai ali o Gu. Dá aquela força ao goleiro Davidson. O placar hoje está em um a um. Agora nesse momento. Vem ali o Diego Sintra. Se prepara. Organiza a bola. Dá o espaço que se acha necessário. Ali o Davidson na barra. Ali o... Ali o Diego. Se preparou. Autorizado o árbitro. Preparou. Bateu. Golaço. Golaço. Se fosse para a foto. O Davidson estaria fora dela. Aí já vem aqui o Fernandinho. Dos controlados. Dois para os canas. Um para os controlados. E o Fernandinho pode empatar a partida. Fernandinho se concentra. Se controla tradicional de Cachoeirinha. Partiu o Fernando. Sem mudança a cerimônia. Bateu. Golaço. Que golaço. Golaço. É isso aí. Quem vem agora? Ele. O homem do jogo. O homem da partida. Ele fez dois gols. Um dele foi maravilhoso. Foi um gol de cinema. Cauã. Cauã vai partir para o gol. Vai bater a bola. Cauã se projeta. Já está autorizado. Partiu Cauã. Partiu Cauã. O golaço. Golaço. É isso aí. Vai lá o Gabriel. O placar está dois a dois. Já vem ele. Já vem Del. Jardiel, sobrinho. O Jardiel organizou a bola. Mesmo no centrinho da marca do pênalti. Ele é o dez dos controlados. Partiu Del. Partiu Del. Golaço. Golaço. Tudo igual aqui na Arena Simões. Três. Três. Para os controlados. Três também para os canas. E ali agora o Bruno. Agora é um em um. Segundo arbitragem. Está autorizado o Bruno. O mundo se organiza. Depois de três a três. Agora é cobranças alternadas. Cada um bate em um. E quem perder vai para casa. Está autorizado o Bruno. Partiu o Bruno. Partiu o Bruno. Correu. Bateu. Golaço. Galera. Davidson ainda tocou nela. E um detalhe. E um detalhe. E um detalhe. Davidson é pegador de pênalti. Entendeu? É só isso aí. E agora já vem aqui. E agora o Anderson. Vem o Anderson. Galera. Se o Anderson perder. Os canas já passam. Agora é um em um. E agora é o Anderson. Tem a chance de igualar o placar. Nas batidas alternadas. Está autorizado. Ele é o capitão dos controlados. É o número cinco. É o Anderson. Batiu o Anderson. Correu. Correu. Bateu. Golaço. Golaço. Anderson. E agora mais um. É um em um novamente. Quem vem agora. Quem vem agora é o Gabriel. É o Gabriel que bate. É agora o Gabriel que bate. É o Gabriel que bate. E na barra ali o Anderson. Gabriel bateu. É na trave. Na trave. E agora os canas têm a oportunidade de passar na frente. Quem bate. Quem bate. Quem bate é. Quem bate. Quem bate é o Davidson. Quem bate é o Davidson. E agora é a disputa dos goleiros. Gabriel bateu na trave. Gabriel perdeu. Tem agora a oportunidade dos controlados. sem se classificar. Partiu. o Davidson. O Davidson. O Davidson. O Davidson. O Davidson. E os controlados. Está classificado. Os controlados. Faz a festa. Está classificado Vem chuscando nos pênaltis E segue no caso da competição Que time é esse, meus amigos? Que que é isso? A guerra Aqui tem dois nomes Aqui já tem história, papai Sim, senhor Agarra a luta, a determinação Prevaleceu E os controlados Está classificado Para as semifinais Galera, aquele abraço Aqui eu fico com o M30 Mandando um abraço especial Para o Instituto Esperança E a Arena do Rancho Que proporcionou para nós Estar aqui nesse momento Presenciar um jogo maravilhoso Do começo ao fim Aquele abraço, tchau!